Hoje no dia 22 de outubro se inicia uma das melhores fases para os jogadores do Mobile Legends. O primeiro evento acabou de começar no servidor original, o evento de diamantes amarelos, os diamantes promocionais. Que são aqueles diamantes que dão a possibilidade da gente conseguir comprar skins e heróis de forma gratuita, só gastando um único diamante azul e os nossos diamantes promocionais que a gente vai conseguir juntar. Acabou de se iniciar um evento que ele vai dar 15 diamantes promocionais e também o início de outro evento que você está vendo à direita, onde você vai cumprir missões diárias, onde você pode fazer login, recargas diárias, mas esse como muitos dos players aqui que acompanham o canal não tem condições de estar recarregando, ainda mais estar recarregando todo dia é um pouco complicado. E também tem missões que a gente vai poder fazer para participar de outras coisas, tá? Só que essa parte onde tem para você sortear no evento de Cavaleiro do Zodíaco é um pouco complicado e eu acredito que vá mudar. Essas imagens que você está vendo no lado direito são do servidor avançado, então tem alguma chance disso mudar quando chegar no servidor original. O evento da esquerda, ele vai começar, no caso já começou, e quando for dia 26 é onde você vai fazer a sua reivindicação dos seus diamantes e a sua primeira participação no evento dos diamantes promocionais. Em seguida, ele vai puxar o evento da direita, exatamente isso. Um evento puxa o outro, rapaziada. São dois eventos que têm a mesma relação. E pela questão da data também, vai ter início de outros eventos de diamantes amarelos, como no caso você vai compartilhar o evento com amigos, seus links e tudo mais, para você começar a participar e ganhar mais diamantes e você conseguir mais prêmios. Sem dúvidas, esse é um dos melhores eventos do Mobile Legends, onde todo mundo do mundo aproveita esse evento, principalmente para conseguir aquilo que lhe falta, né? Que é, a gente não consegue estar gastando dinheiro com tanta frequência assim no game e até pessoas que não podem recarregar de forma nenhuma, né? Mesmo assim, pessoas que nunca recarregaram vão precisar de um diamante para comprar qualquer coisa na loja do Mobile Legends. Quando o evento estiver mais próximo da data de utilização, eu vou fazer um vídeo específico mostrando como que você pode utilizar, tá? Mas vai ser só um evento, não vou mostrar mais nenhum. Além disso, a data final desse evento que você viu no começo do vídeo da esquerda, ele vai acabar exatamente um dia antes de começar o evento do 11.11 da skin do Guzion, que também terá outras skins, como a do X-Borg e do Hayabusa, como eu já falei várias vezes aqui no canal. Esse evento é interessante pra caramba porque tem algumas partes dele que você vai poder fazer recarga e quando você fizer recarga, você vai ganhar também diamantes promocionais. Nesse evento aqui que você está vendo nesse momento, que vai ser o em seguida daquele do dia 26, que você vai reivindicar, eu consegui no servidor original sem fazer exclusivamente nada de mais e olha que eu faltei alguns dias, eu consegui 300 diamantes amarelos sem nenhum esforço. Eu não cumpri nenhuma outra missão além de login. Então, um único evento já disponibilizar pra gente 300 diamantes ou mais que isso já é extremamente útil pra caramba. Muitos players que não podem fazer recarga diária vão conseguir muitos diamantes e com a seguida com outros diamantes que vão aparecer, outros eventos de diamantes, vai fazer com que a gente consiga ainda mais. Eu chuto que esse aqui vai conseguir mais diamantes do que o que teve no começo do ano ou no ano passado. Eu acredito que a gente chega a 2 mil, 3 mil diamantes se a gente fizer tudo certinho, porque tem eventos adicionais dessa vez, tem coisa nova chegando, tá? Então, rapaziada, o vídeo era esse, eu tenho esse recado pra dar pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e liga o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui, não esquece de ligar o sininho porque hoje ainda tem outro vídeo, tá? É nóis, rapaziada, falou! Tchau! 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 Tchau!